As matrículas seguem abertas até o final deste mês para todas as séries do ensino fundamental e também do ensino médio. Uma oportunidade gratuita para concluir a educação básica. É uma chance para as pessoas que ainda não terminaram seus estudos concluírem. É importante que no dia da matrícula, no momento da matrícula, as pessoas tragam o celular. Porque parte da matrícula é online, então a nossa secretaria vai ajudar a pessoa a completar a matrícula. Este ano, por conta da pandemia, haverá aulas presenciais e online, conforme a escolha do estudante. O professor vem no seu horário de aula e vai transmitir essa aula ao vivo para os estudantes que preferirem ficar nas suas casas. E os outros estudantes que ficarem aqui, eles vão assistir a aula normalmente, em sala, seguindo as normas de segurança. O pré-requisito para o ensino fundamental é ter acima de 15 anos e para o ensino médio, acima de 18 anos. O SEB já está localizado na rua Tapajós, em Pato Branco. Atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 11h30, da 1h30 da tarde até as 5h da tarde. O telefone para contato é o 3225 1364.